Vou compartilhar aqui com vocês uma arte feita com giz pastel oleoso da atriz. Existem várias formas de se trabalhar com esse material, mas aqui eu vou usar uma das técnicas mais simples, que é misturando as cores com os dedos. E eu vou fazer uma paisagem usando três cores, amarelo, laranja e vermelho. Primeiro eu preencho o papel com as cores da paisagem, e depois eu vou misturando com os dedos para deixar a área bem homogênea e um degradê bem harmonioso. E antes da última etapa, já aproveita para se inscrever no canal para acompanhar mais postagens como essa. Agora, com o giz preto, eu vou fazendo alguns detalhes como montanhas, ilhas, inclusive vou fazer uma árvore bem grande para completar essa paisagem. Eu espero que você tenha gostado, um beijo e até a próxima!